Mas a gente está indo para a China, a palavra do nosso mestre chinês, o Xinh Xoia! Olha assim! 6, 7年, até 7, 5年, a時代 de香港獎... Ah! 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 Falou fr Talk Grande! Pocam, ele tem um probleminha na garganta, ele faz... Mudinho! 에�ee! Ei, mamãe! decades de vida! Ei, mamãe, chamou a senhora de Aborto de Jumentos! Aborto de Jumentos ali cada aço! Só bicho feio! Ei, mamãe, chamou a senhora de Boca de Claverna! Ei, α! Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom, fala com quem? Eu me diga uma coisa, a senhora é dona Lilian Medeiros Pacheco? Sou. Mais da Rua Velha, número 45? É sim. É o seguinte, apareceu um cidadão aqui dizendo que é parente da senhora. Donde é ele? Não, ele é mudo, ele não fala nenhum, sabe? Deus me livre, não tem esse não. É, mas acontece assim, porque ele está com um documento aqui que prova o mesmo sobrenome de vocês. De onde é esse telefone? Ah, eu queria que a senhora falasse com ele para ele ouvir a voz da senhora, porque ele não fala, mas ele escuta né? Como é seu nome? Pera aí, eu sou delegado, deixa eu chamar ele aqui para ele falar com a senhora, pera aí. Ah, eu sei que ele lá mudo, nem sou de minha casa. Parabéns, velhinha, vem aqui ó. Vem cá de âmbito. Ô caravinha. Fala aí com ela, vai. Ei, Baudela. Baudela, Baudela. Baudela, Baudela. Baudela, já no inferno, seu marco. Vai com ele, Dona Lilian. Você quando arranja suas lepas por abaixo da água vem procurar os outros, eu não quero nem saber. Baudela. Aí. Alô. Pera aí, opa. Que que deseja? Amigo, é o seguinte, é porque eu estava aqui na delegacia, a gente está com ela na mente aqui e ele é mudo. E ele está falando aí com o Lilian. Pera aí, fala com ele aqui que ele parece que está querendo ir para ele. Baudela, 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 Baudela. Baudela, Baudela. Vai você dar o c****** diabo. Eu vou mandar ela aí, viu? Você vai mandar o cão. Bote Lilian para falar com ele. Vai, vai, vai botar o c****** de sua mãe. Vamos, eu espero que tu muda um homem, viu? Vamos não, vagabundo. Mete os velhos na minha cara e na minha presença. Eu não sei onde é que você está, filho de c******. Eu não sei onde é que você está, filho de c******. Vai, 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 vai! A boca do copo do mundo, velho. A boca com o copo do mundo, velho. Muguinho, você seja mais claro. É, Muguinho. Tchau, tchau.